Olá seres gratos do universo, estamos aqui para dar continuidade ao nosso quarto dia de exercício do livro A Magia mas antes de começar o nosso quarto dia de exercício, já queria convidar vocês, se você ainda não for inscrito já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana estamos trazendo conteúdos novos aqui para vocês conteúdos que te ajudam a se alinhar com a frequência do universo e a expandir a sua consciência e por falar em expandir a consciência, se você quiser aprender mais sobre como o universo funciona eu vou deixar aqui o link de compra do meu ebook, Desvendando os Segredos do Universo onde eu trago os sete princípios universais que são baseados nos sete princípios herméticos e você começa a compreender como que o universo e como essas leis estão presentes na sua vida também vou deixar o link aqui, é apenas R$19,97 se você também tiver interesse em fazer o meu desafio, 12 dias de gratidão e auto amor também vou deixar o link aqui para vocês e para quem está chegando agora e não viu os vídeos anteriores dessa jornada que nós estamos fazendo a respeito do livro A Magia vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo também e se você tiver interesse em comprar o livro também vou deixar o link da Amazon do livro A Magia aqui na descrição então vamos lá, recado dado, vamos começar então agora dia 4, saúde mágica e ele começa com uma citação, gente a saúde é a maior das riquezas Virgílio, poeta romano, a citação é dele a saúde é a coisa mais preciosa da vida ainda assim se existe algo a que não damos o devido valor é a ela na maioria dos casos só paramos para pensar na nossa saúde quando a perdemos é então que nos damos conta do seguinte fato sem ela não temos nada isso é uma pura verdade, né gente quando a gente está sem saúde tudo desaba há um provérbio italiano a respeito da maneira como encaramos a saúde aquele que goza da saúde é rico mas não sabe disso quando estamos bem dificilmente nos preocupamos mas sentimos a verdade dessas palavras quando contraímos alguma doença mesmo que inofensiva como uma gripe ou um resfriado se ficamos doentes tudo o que queremos é nos sentir melhor a única coisa que importa é recuperar a saúde a saúde é uma dádiva é algo que recebemos ininterruptamente todos os dias além de tudo o que devemos fazer para nos manter saudáveis precisamos ser gratos pela nossa saúde para continuarmos a receber ainda mais saúde lembrem-se pois a quem tem gratidão pela sua saúde mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem gratidão pela sua saúde até o que lhe tem lhe será tirado você talvez conheça pessoas que optaram por ter um estilo de vida saudável e ainda assim ficaram doentes dar graças à saúde que você tem faz com que você continue recebendo e isso é fundamental isso gente é verdade quantas pessoas a gente não vê que optaram por um estilo de vida diferente mas elas não agradecem pelo mínimo que tem e aí elas acabam não recebendo saúde elas ficam constantemente doentes quando você se sente grato por ela não só se mantém saudável como também coloca em ação a magia que aumenta o fluxo de saúde ao fazer isso sua saúde irá melhorar imediatamente pequenos incômodos dores verrugas cicatrizes ou manchas começarão a desaparecer e você notará um considerável aumento no seu nível de energia vitalidade e felicidade isso é bem verdade viu gente eu lembro que eu tinha muitas manchas na pele e depois que eu comecei a trabalhar isso em mim elas diminuíram tá logicamente que eu fiz alguns tratamentos mas quando eu parei de dar o meu foco a esse problema eu comecei a agradecer elas realmente diminuíram muito em um dos exercícios mais à frente você vai aprender que se praticar diariamente a gratidão pela sua saúde poderá melhorar a sua visão sua audição e todos os seus sentidos assim como qualquer outra função do seu corpo e tudo isso acontecerá como em um passe de mágica a gratidão é uma vacina uma antitoxina e um antisséptico gente isso daqui é outra citação que ele trouxe aqui no termo e eu acho fantástico porque eu vejo a gratidão como isso mesmo como uma vacina como um antisséptico e se a gente pudesse aplicar isso na nossa vida com mais constância muitas coisas iam melhorar na vida de vocês a gente tem que aprender a não inverter as ordens a gente começa primeiro agradecendo pela saúde pela família depois pelo trabalho o problema é que a gente só foca no trabalho ou as vezes só foca nos problemas da família e esquece de agradecer pela sua saúde então começa focando o seu agradecimento na saúde no meu exercício de gratidão agora que eu estou fazendo com vocês eu percebi que é a primeira coisa que eu agradeço assim que eu acordo e quando eu venho aqui para o meu caderninho a primeira coisa que eu coloco também agradecendo por ter um corpo saudável e perfeito então vamos lá o nível de gratidão que você sente pela sua saúde determinará o quanto ela vai melhorar da mesma forma o nível de gratidão que você sente determinará quanto ela vai diminuir viver com a saúde prejudicada significa que sua energia sua vitalidade seu sistema imunológico sua lucidez e todas as demais funções do seu corpo e da sua mente estão enfraquecidos ser grato pela sua saúde garante que você receba mais saúde para se sentir grato e ao mesmo tempo elimina o estresse e a tensão pesquisas científicas demonstram que o estresse e a tensão são fonte de muitas doenças estudos também revelam que pessoas gratas se curam mais rápido e tem expectativa de vida aumentada em 7 anos avaliando o estado atual da sua saúde é possível determinar o seu nível de gratidão então é uma pergunta que eu faço como é que anda a sua saúde se você se sente bem e maravilhosamente todos os dias quer dizer que você está agradecendo pela sua saúde então caso esteja abatido e a vida lhe pareça um suplício o caso não se sinta mais jovem do que realmente é você está vivendo com uma quantidade reduzida de saúde ou seja você também não está agradecendo pela saúde que você tem então uma das maiores causas dessa perda de vitalidade é a falta de gratidão mas tudo isso está prestes a mudar pois você vai usar o poder mágico da gratidão para curar o seu corpo o exercício saúde mágica começa com a leitura dos parágrafos a seguir assim que terminar de ler cada frase em itálico para uma parte específica do seu corpo feche seus olhos e repita mentalmente sentindo o máximo de gratidão possível pela parte do corpo em questão então lembre-se de que se pensar em porque está se sentindo grato isso ajuda a aprofundar esse sentimento e quanto mais profundo for mais rapidamente você vai perceber os extraordinários resultados no seu corpo então gente eu vou ler devagar e o exercício ele é feito agora não precisa você só vai escrever uma frase no final que eu vou te explicar qual é mas por enquanto você só acompanha e agradece então pense em suas pernas e os seus pés eles são o seu principal meio de transporte pense em todos os usos que faz com suas pernas e como você a utiliza para manter o equilíbrio para levantar-se sentar-se exercitar-se dançar subir escadas dirigir e acima de tudo caminhar suas pernas e seus pés permitem que você ande pela sua casa que você vá ao banheiro vá até a cozinha que você ande até o seu carro eles possibilitam que você passeie por lojas pela rua pela praia a capacidade de andar nos dá liberdade de gozar a vida então diga com toda sinceridade obrigada pelas minhas pernas e meus pés obrigada 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 pense em seus braços e em suas mãos e quantas coisas você toca e segura todos os dias suas mãos são suas principais ferramentas e você as usa de forma ininterrupta durante o dia inteiro elas permitem que você escreva que você se alimente que use o telefone o computador que tome banho se vista vá ao banheiro apanhe as coisas e faça tudo sozinho se não pudesse usar as mãos dependeria de outras pessoas para fazer tudo por você então diga obrigada pelas minhas mãos pelos meus braços e pelos meus dedos obrigado 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 pense nos seus extraordinários sentidos o seu paladar lhe dá imenso prazer várias vezes por dia cada vez que você come ou que você bebe algo você aprecia através do paladar se já ficou resfriado e perdeu o paladar sabe que a alegria de comer e beber desaparece quando não se é capaz de sentir o gosto dos alimentos então diga obrigada pelo meu maravilhoso sentido do paladar obrigada 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 o olfato possibilita que você sinta as deliciosas fragrâncias da vida flores perfumes lençóis limpos o cheiro do jantar no fogo uma lareira acesa em uma noite de inverno o ar em um dia de verão a grama recém cortada o aroma da terra após a chuva então diga obrigada pelo meu maravilhoso sentido do olfato obrigado obrigado obrigada obrigada tá gente às vezes eu falo obrigado porque eu tô lendo aqui mas é obrigada né eu no caso se você for homem fala obrigado se você não tiver o sentido do tato jamais conseguiria diferenciar o quente do frio as superfícies ásperas das lisas não seria capaz de tocar objetos ou expressar e receber fisicamente o amor o tato permite que você tranquilize as pessoas queridas com um abraço e o sentir o toque da mão do outro ser humano é uma das coisas mais preciosas da vida então diga obrigada pelo meu precioso sentido do tato obrigada 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 pense no milagre da visão que lhe permite ver os rostos dos seus amigos e das pessoas que você ama lhe permite ler livros jornais e-mails assistir a tv ver a beleza da natureza e acima de tudo enxergar cada passo que você dá na vida para se sentir grato pelos seus olhos basta colocar uma venda por uma hora e tentar fazer tudo normalmente então diga obrigado pelos olhos que me permitem ver tudo obrigada obrigada pense nos ouvidos que fazem com que você possa escutar sua própria voz e das outras pessoas sem seus ouvidos e o sentido da audição você não poderia usar um telefone escutar uma música ouvir a voz dos entes queridos e os sons do mundo ao seu redor então diga obrigada pela minha audição obrigada 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 além disso seria impossível usar qualquer um desses sentidos sem o seu cérebro que processa mais de um milhão de mensagens por segundo através de todos eles na verdade é o seu cérebro que lhe dá a chance de sentir e experimentar a vida e não há computador no mundo capaz de reproduzi-lo então diga obrigada pelo meu cérebro e pela minha grandiosa mente obrigada 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 pense nos trilhões de células que trabalham incansavelmente 24 horas por dia 7 dias por semana em prol da sua saúde do seu corpo e da sua vida então diga obrigada células pense nos seus órgãos vitais que estão o tempo todo filtrando purificando e renovando todo o seu corpo lembre-se que eles fazem esse trabalho de forma automática sem você sequer precisar pensar sobre isso então diga obrigada órgãos por trabalharem com tanta perfeição contudo mais miraculoso do que qualquer sentido sistema função ou órgão é o coração ele controla todos os órgãos fazendo com que a vida continue fluindo pelo seu corpo então diga obrigado por meu coração ser forte e saudável obrigada 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 em seguida pegue um papel ou um cartão e escreva em letras bem grandes gente olha só eu coloquei a frase no celular e aí como ele pede para você ler pelo menos em quatro momentos diferentes eu coloquei quatro momentos de despertador e eu escrevi essa frase no meu celular tá mas você pode escrever num papel no cartão ou então faz como eu fiz e aí você vai escrever essas palavras essa frase a dádiva da saúde me mantém vivo a dádiva da saúde me mantém vivo e aí você carrega esse cartão consigo durante o dia de hoje ou coloca em um lugar que você possa vê-lo com frequência se você trabalha sentado pode colocá-lo à sua mesa à sua frente você trabalha dirigindo coloca no carro se você passa a maior parte do dia em casa deste preso onde você costuma lavar as mãos ou na geladeira em um local onde você poderá ver essa frase várias vezes então hoje pelo menos quatro momentos em quatro momentos diferentes leia as palavras bem devagar uma de cada vez e sinta o máximo de gratidão possível pela dádiva da saúde ser grato pela saúde é fundamental para mantê-la mas também garante que ela continue a melhorar trazendo mais energia mais entusiasmo para a sua vida se a gratidão fosse usada isso é muito importante tá gente se a gratidão fosse usada junto com os tratamentos médicos tradicionais testemunharíamos uma verdadeira revolução na saúde com uma quantidade de curas e milagres sem precedentes isso eu acredito com certeza olha só recapitulando o exercício mágico número quatro do dia quatro então gente a primeira coisa que você deve ter feito eu já fiz você faz o primeiro exercício do dia um todos os 28 dias e o do dia dois também você vai fazer todos os outros dias então primeiro repita os passos um a três do exercício mágico número um ou seja numere dez bênçãos faça uma lista de dez bênçãos escreva porque você se sente grato por cada uma delas e no final você vai ler e vai dizer obrigado 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 em cada um dessas dez bênçãos depois escreva as seguintes palavras em um papel ou cartão ou faz como eu fiz eu coloquei como despertador aqui no meu celular para despertar hoje pelo menos quatro vezes durante o dia e aí você escreve ou num papel ou faz como eu fiz a frase a dádiva da saúde me mantém vivo coloque esse papel em um lugar onde você saiba que vá visualizá-lo várias vezes durante o dia tá pelo menos quatro vezes e logo antes de dormir pegue a sua pedra mágica né coloque na mão e diga a palavra mágica obrigada pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia então esse é o exercício mágico número quatro e amanhã eu venho aqui com vocês com o dia cinco que é o dinheiro mágico então gente beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.